A gente tá fazendo meio que uma quarentena de forma voluntária. Vai esfrega, bolinha, bolinha, bolinha. Quem quer dormir ou levanta a mão? Eu! Eu não quero. Esse aqui, o que que é isso? Ice cream. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se acabou de chegar no vídeo já dá um like, compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa rotina, como tá sendo a nossa rotina de quarentena aqui nos Estados Unidos. O que foi, Yuffie? Tá tudo bem? Eu já compartilhei com vocês aqui no canal como estão os supermercados aqui em Orlando, que estão faltando algumas coisas em vídeos anteriores. Se você não assistiu, volta e assiste também. A gente já tá uma semana sem sair de casa. Na verdade a gente sai, mas só sai pra ir no supermercado, comprar comida, coisas que precisa e volta pra casa. As crianças não têm aula até o final de abril aqui em Orlando. Tanto a Laura quanto o Marcos já estão em casa. E agora eles devem estar por aqui assistindo alguma coisa. Tá tudo bem aqui? O que vocês estão assistindo? Gives. Gives? Contato com outras pessoas, contagem e assim dar uma amenizada no problema. Como vocês sabem, agora a gente tem que evitar o máximo possível de ter contato com pessoas, aperto de mão, abraço, aglomerações, locais públicos. Então a gente sai mesmo só pra ir no mercado que é uma necessidade. A Cláudia deve estar aqui na lavanderia passando roupa. Hello. Olá. E aí, como estão as roupas? Mais. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas também tem bastante. Essa aqui é passada ou não? Essa aqui? Aqui em cima tá tudo passado. Aqui... Aqui tem que passar. O bom dessa quarentena é que você vai deixar a roupa em dia, né? Vai passar até a última meia. A gente tem que voltar pra Laura. Pra Laura por quê? Porque ela toda hora me chama, mamãe, mamãe. Mas aí eu acho que sim, né? Tá fazendo carinho na Yuffie? Não. Penteando o cabelo da Yuffie. Tá penteando o cabelo da Yuffie? Pra não ficar feio. Ah, pra não ficar feio. Entendi. Tá ficando bonita? Sim. Ó. Esse aqui acho que é melhor, ó. Essa é uma mini escova. Devagar, tá? Isso, bem devagar. Muito bem. Isso, esfrega bastante. Agora o sabão. Esfrega muito, 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 muito. Esfrega. Em cima, embaixo. Pra frente, pra trás, no meio do dedo. Muito bem. Em cima também, ó. No dedo. E aqui, ó. Em cima, pra escovação, pra lavação de mão. Pra escovação. Pra escovação. Vai, enxergou. Vai, esfrega. Bolinha, bolinha, bolinha. Esfregou todos os dedinhos. Da bruxa. Essa bruxa. Isso, muito bem. Olha, é bastante espuma. Pra cima, pra baixo, pra frente. Enrola. Agora entre os dedos. Aqui em cima também, ó. Em cima. Tem que cruzar dedo. Cruzar dedos também, né? Tira o sabãozinho da manhaquinha atrás, tá bom? Cruzar dedos. Aqui assim, ó. Isso. Dois ladinhos também. Quem vai comer, Laura? Eu. Quem vai comer tudo? Eu. Quem vai comer sozinha? Eu. Comida mais fácil do mundo. Mãe, meu papel. O seu tá aí do lado. Ontem a Cláudia fez macarrão, aí uma parte ela deixou na geladeira, outra parte ela congelou. E hoje é o que a gente vai almoçar. As crianças já estão comendo e a gente tá esquentando o nosso aqui, ó. Macarrone com salticha. Na verdade dava pra ter esquentado no micro-ondas, né? Porque na panela tem algum porém? Na panela demora mais pra esfriar, né? No micro é papo. Demora mais pra esfriar quando esquenta na panela? É, pra mim sim. Quando você esquenta a comida no micro-ondas, pra mim esfria super rápido. Na panela ela esquenta. Dura mais o calor? Eu acho que sim. Prefiro esquentar. Você acha ou tem certeza? Ah, pra mim eu tenho certeza, né? Pra mim. Agora os outros eu não sei o que os outros pensam. Vamos ver se é verdade. Eu vou deixar o macarrão no meu prato uma hora e vamos ver se ele não esfria. Não, eu acho que demora mais porque eu acho que ele esquenta tudo por igual, não sei. O micro-ondas esquenta mais acho que o meio, né? E as pontas... É, isso é verdade. Às vezes ele esquenta uma parte ou esquenta só a salsicha, aí o macarrão fica frio, o meio do prato fica congelado. E aqui não, aqui esquenta tudo por igual. Olha lá, a Yuffie tá esperando cair alguma coisa. Yuffie não vai cair, Yuffie. Não vai cair, Yuffie. Você já comeu? Né? Né? Senta. 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 Yuffie. Você quer uma salsicha? Então senta. Yuffie, senta. Mas... Não tá me respeitando mesmo? Yuffie, olha pra mim. Yuffie, estou falando com você. Senta. Não mesmo. Nossa, não. Sem moral alguma. Mas não pode por a mão. Tchau. Hum? Não. Com a mão não, com o garfo assim, ó. Com o garfo. Segura assim. Aí. Segura? Isso. Muito bem. Deixa assim, ó. Aí. Isso. Hum, tá quente, tá frio já. Não fica assim, ó. Eu não consigo dormir. Hum? Você não quer dormir? Não. Eu quero. Eu quero dormir. Quem quer dormir, levanta a mão. Eu. Eu não quero. Não? A única. A única que não quer dormir. A que precisa dormir no cabelo. Eu quero dormir. Quem quer cochilar, levanta a mão. Eu. Você quer dormir? Não. Agora, quem quer... Quem quer jogar videogame, levanta a mão. Eu. Eu gosto de videogame. Quem quer... Quem quer lavar a mão, levanta a mão. Eu. Eu. Quem quer comer macarrão, levanta a mão. Não. Então, vamos ver. Eu quero ver quem vai comer. Muito bem. Muito bem. Muito bem, viu? E a Lala? Tem que espetar, vai. Quem terminar primeiro, sabe o que vai ganhar? Não. 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 É ganha. É ganha. O que vai acontecer depois do almoço? A sobremesa, né? É uma sobremesa. É almoço. A sobremesa não se ganha. A sobremesa é... É o quê, amor? O quê? É consequência? É o complemento do almoço. Complemento? Ah, um complemento. Sobremesa é hábito? Ah! Eu quero. O que é hábito, Marcos? O que é isso? Eu não sei. O que é hábito? O que é hábito, meu amor? Não sei. Você tem algum hábito? Hã? Hábito, sabe o que é? Hábito é algo que você faz várias vezes, então você cria um hábito. Todos os dias você mexe no tablet, então você tem o hábito de jogar tablet. Você escova os dentes, não escova? Sim. Toda hora. Então você tem o hábito de escovar os dentes, entendeu? É um hábito. Você joga tablet e você tem um hábito. Isso se chama hábito. Hábito. Uhum. Você tem algum outro hábito que a gente não tá lembrando? Tem. Vamos ver. Comer todo o macarrão. Comer seu colache. É um grande hábito. Uhum. Grande hábito. E a Laura, você tem um hábito, Laura? Qual o seu hábito, Laura? Hum... Princesa. É o quê? Ser princesa? Ser princesa? Você tem hábito de ser princesa? Realmente, concordo. Eu nunca hábito de ser princesa. Ah, você não hábito. Você é princesa, né? Hum... Entendi. A sua... A minha mãe foi no marketing e ela é uma princesa. Você foi no marketing e fez uma princesa? Sim, e fez uma princesa linda. Uma princesa linda? Ah! Igual você? Sim. Suscríbete. Esse aqui, o que é isso? Ice cream. Esse? Ball. Crab. Bucket. 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 Girl. Hum... Esse aqui. Starfish. Plane. Esse é difícil. Umbrella. Esse? Shell. Hum... Esse. Esse. E aí? Não sei o que é. Si. Assim. É o mar. Aqui. Oh, meu Deus! Hoje a gente não foi no mercado, mas amanhã a gente vai de novo. A gente tá mantendo a nossa rotina de compras no mercado de forma normal. Antes a gente ia uma vez por semana, às vezes duas vezes por semana por causa das frutas, né, e produtos mais frescos. E a gente continua fazendo da mesma forma, a gente não tá indo mais vezes agora pelo coronavírus. E a gente tá comprando praticamente a mesma quantidade que a gente compra sempre, como a gente mostrou no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta e assiste, que eu mostro eu indo no mercado. E no outro vídeo, a Claudia também foi no mercado, a gente mostra também algumas coisas que faltaram no primeiro vídeo. E no segundo já tinha como ovos, por exemplo, que estavam em falta quando eu fui. Quando a Claudia foi, já tinha, então estão sempre repondo uma coisa ou outra. E o recado que eu deixei aqui pra vocês no outro vídeo e volto a repetir, é pra não se desesperarem em saírem comprando coisas que não precisam no mercado. Por exemplo, se você compra 4 litros de leite, continua comprando 4, no máximo 5 ou 6, mas não chegar e comprar 40 litros de leite. Depois acaba vencendo alguma coisa e pessoas que precisavam ficam sem. Como aconteceu no caso aqui do papel higiênico, teve leite, teve uma época que a gente foi também e tava sem. Época de furacão acontece muito aqui nos Estados Unidos. Então fica aí o recado. No máximo comprei um pouquinho a mais, mas sem se desesperar e tirar de quem tá precisando também. Lembre sempre disso. Ó, esse aqui é o que a gente tem de fruta hoje. Tem um pouco de kiwi, abacate, que a gente usa muito pra vitamina. Banana tem 4, a gente vai precisar comprar amanhã também. Batata doce. Ó, esse daqui é o que a gente tem de leite, ó, um aberto. Esse daqui que eu comprei, comprei um a vez que eu fui. E esse aqui em cima a Claudia comprou na vez que ela foi também. Tem algumas frutas também, maçã, morango, uva. Mas são coisas que a gente sempre comprava, não tá diferente de antes. Verduras, cebola, tem coentro que a Claudia usa, tomate. Ovos também, ó, quantidade normal. Esse daqui eu achei quando eu fui, foi uma dúzia. E a Claudia achou esse pacotão aqui fechado que vem 2 de 18. Porque ovo é uma coisa que a gente consome muito aqui em casa. No café da manhã, por exemplo, sempre a gente consumiu 6 ovos exatamente, é o que a gente faz. Mas a Claudia come uns 2 ou 3, eu também. E a gente dá um pouquinho pra Laura que ela gosta. Mas a gente não mudou. A nossa rotina continua a mesma. A compra do mercado continua a mesma. A frequência que a gente vai no mercado continua a mesma. A única coisa que a gente não achou até agora, de todas as vezes que a gente foi, foi papel higiênico. Eu comprei, foram 4 rolos de papel cozinha. Caso falte papel higiênico. Mas aqui em casa a gente ainda tem uns 5 rolos, mais ou menos, ou 4. Então dá pra segurar um pouquinho. E sempre que a gente vai no mercado, a gente olha de novo, vê o que recolocar. O que que dá pra comprar. Enfim, agora é momento de pensar não só na gente, mas pensar em todo mundo também. No coletivo. Pensar nas pessoas que não tem condições. Pensar nas pessoas que vão ficar sem algum alimento que você comprou em excesso. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. é é hora do pãozinho agora Laura Laura é hora do pãozinho esse é mais gostoso ou o outro mais gostoso esse eu fui inventar de variar ainda você gosta mais quando eu chegar na casa eu vou pegar você você vai na escola peidar parou a guerra de me chamar quando você vai vai ir para casa você quer dar é você falou isso é isso para casa mas a mamãe é para casa mas não sai ó m Sugar oi 관que que já tá bom challenges dogmas oi 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 as pessoas ea se você chegou até aqui lembra de deixar o like, compartilhar esse vídeo no botão que tem aqui embaixo espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje, se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos assim de rotina pra vocês, mostrando como tá sendo a nossa rotina aqui durante essa quarentena e deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo né Laura? o que é pra escrever nos comentários? quarentena style style quarentena style parquinha style e peido parquinha style e peido? tinha de cara e bebê eu acho que a gente vai ficando por aqui agora sim, que já é hora de dormir né Laura? já é hora de dormir na cama do Marco você vai dormir na cama do Marco? sim e a sua cama? quem vai dormir na sua cama? o Marco na sua cama e você na cama dele? sim entendi e eu durmo aonde? onde eu durmo? na cama pequena onde eu durmo? na cama pequena na cama pequena? sim então na cama pequena, eu vou dormir na cama pequena que ela falou, não sei que cama é, mas é a cama pequena é a cama da Yuffie? não, que é a cama da Yuffie qual é? é a cama da Yuffie? é a cama pequena? então é a cama pequena e pequena da Yuffie é a da Yuffie ou não é a da Yuffie? é a da Yuffie mesmo parece como o dente? sim muito bem muito bem muito bem você tá vendo aí criatura? a Laura falou que eu vou dormir na cama pequena eu perguntei que cama é não, ela falou na cama da Yuffie não, ela falou na cama da Yuffie ela falou que ela vai dormir na cama do Marcos o Marcos vai dormir na cama dela e eu vou dormir na cama da Yuffie não, a Laura vai dormir aqui o Marcos vai dormir aqui e o papai vai pra cá e eu já vou pra cá e ela vai dormir aqui não, aí é da Laura não aqui é do Marcos e eu já vou dormir com o Marcos e o papai vai contar a historinha pra Laura espero que você tenha gostado do vídeo de hoje agora a gente vai ficando por aqui um beijo um abraço fui fui 1, 2, 3, 4, 5, 7 um beijo abraço fui agora abraço vários Tchau, tchau.